Eu fui dormir às 20 horas da noite e sonhei que a noiva estava prestes a ser solta do seu cativeiro e um leão estava esperando para machucar a noiva. Aí eu via Jesus ficando extremamente forte para poder salvar a noiva. Eu senti a sensação do perigo. Jesus já está pronto para poder livrar a sua noiva do mal. Essa experiência aqui do irmão João Silva, inscrito aqui no canal, é uma experiência, irmãos, verdadeira, bíblicamente falando, porque propaga a nossa fé naquilo que a gente entende da Bíblia, que a igreja é pré-tribulacionista, a igreja não passa pela grande tribulação e Cristo vai livrar a igreja de passar pela tribulação, vai poupar a igreja de sofrer a ira de Deus, a ira do Pai, porque Deus, o nosso Pai, não vai se irar contra um povo que está santo, está sem pecado, que está até amando a vinda do seu filho. Não faz sentido Deus querer derramar a sua ira sobre esse povo. Nesta oportunidade, irmãos, eu quero estar fazendo uma reflexão sobre isso daqui. A paz do Senhor para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de Evangelizam pelo YouTube. Então vamos estar fazendo, irmãos, uma reflexão sobre essa experiência do irmão João Silva, que viu a igreja prestes a ser solta do cativeiro e um leão ali, irmãos, querendo tragar a igreja. Lembra muito o arrebatamento do filho varão, que sai do ventre da mulher grávida e tem um dragão ali na frente tentando tragar o bebê. E essa experiência aqui é pré-tribulacionista porque Cristo, irmãos, ele está pronto para... Ele sempre esteve pronto para poder socorrer a igreja. De tudo que a gente entende da Bíblia, irmãos, o que a gente pode estar colocando aqui é o cuidado, irmãos. É o zelo que Deus tem pelo seu povo. Bíblicamente falando, Deus sempre levou o seu povo, irmãos, da grande tribulação, da ira, do juízo, do derramar da ira de Deus sobre a terra. Muitos irmãos pós-tribulacionistas até questionam, falam que o povo antigo foi livrado por Deus, mas foi livrado aqui na terra. Irmãos, é extremamente compreensível isso daqui. Na época ainda tinha muita mais coisa para estar acontecendo. Na época o povo de Deus ainda tinha missão para cumprir aqui na terra. Hoje não, irmãos. Vamos parar para pensar um pouco. Nós estamos prestes a ver o anticristo se manifestar. Qual que seria a nossa missão no governo do anticristo, irmãos? A palavra de Deus fala que ninguém vai poder pelejar contra a besta. Quem pelejar contra a besta vai morrer pela espada. E a palavra de Deus também não fala, irmãos, que se a igreja na grande tribulação se unir contra o anticristo, a igreja vai vencer. Não fala isso. Muito pelo contrário. Ele vai ter poder. Ele vai ter domínio sobre tudo. Sabe quem vai destruir o anticristo? O próprio Senhor Jesus quando ele descer nas nuvens. Ele destrói então a besta, o falso profeta. Não é a igreja, irmãos. E colocar a igreja numa grande tribulação. Como é que Deus iria nos poupar da grande tribulação? Então uma coisa ali não bate com a outra. Irmãos, Cristo está sempre pronto para poder salvar a tua igreja. A reflexão, a pergunta que a gente faz é e a igreja, irmãos, a igreja está pronta para poder subir? Será que a igreja se adornou? Será que a igreja se aprontou? Será que a igreja está focando no céu? Será que a igreja está focando? Irmãos, eu vi uma experiência hoje que a irmã Eliude acho que ela compartilhou com o Ricardo Luiz e o Ricardo Luiz compartilhou comigo que a irmã Daiane Sena ela viu, irmãos, comida na mesa das botas de cordeira já está pronta, irmãos. Até a comida que vai ser servida para a igreja já está colocada no prato. Irmãos, é a qualquer momento que a igreja vai sair aqui da terra. Cristo está pronto para poder salvar a sua igreja. Ele já sempre esteve pronto. A palavra de Deus fala que Ele é longânimo porque muitos dão a vinda de Cristo como tardia. Só que esses povos, irmãos, que ficam questionando a Deus que ficam querendo, talvez, lutar contra Deus têm que entender que Deus é longânimo. Se Deus não fosse longânimo e já tivesse feito com que tudo fosse consumado talvez nós não estaríamos aqui, irmãos. A gente tem que parar para pensar um pouco porque talvez nós somos aqueles convidados de última hora. porque a palavra de Deus, nossa parábola das bodas fala que os convidados não eram dignos. Imagine, irmãos, quantos irmãos de 30, 40, 50 anos de convertido que vai ficar para trás. Agora, os convidados de última hora, esses de 7 anos para cá que ouviram a palavra, que a palavra penetrou no seu coração, quis seguir a Cristo, esses vão... muitos deles vão subir no arrebatamento. Aqui está a longânimidade de Deus. Deus é tão longânimo que Ele esperou por você, esperou por mim, só que chegou o tempo, irmãos. Nunca teve tanta experiência assim como está tendo nesse último tempo, nesses últimos dias, que Cristo está voltando, que está tudo pronto até a comida, irmãos, que vai ser servida nas bodas, o cordeiro já está no prato. Amém? Então, vamos ficar prontos. O Cristo está pronto, sempre esteve. É a gente que tem que se perguntar para Deus se nós estamos prontos e o que falta. caso nós não estemos prontos, o que falta para o nosso conserto final? A gente tem que fazer um alto exame de consciência e buscar, irmãos, 100% da aprovação do Pai. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.